Finalmente, depois de muito tempo, nós temos uma novidade sobre Ruri Drago, que pode estar voltando em 2024. Não pode ser! Pode ser, sim! Além disso, em dezembro teremos Black Clover. Meus pães, eu cheguei! Muito obrigada! É, por que tanta demora? Ah, foi uma peste que eu tive que controlar, mas agora já tá tudo legal. E também nesse vídeo falaremos sobre a situação caótica, ou então animadora, de Kagura Bate. Bom, pessoal, eu convido vocês a ficarem comigo nesse vídeo até o final para saberem sobre todas as novidades de vendas, popularidade, dos mangás da Weekly Shonen Jump em mais esse vídeo de toque. Por isso, vamos lá! Bora! O Mano Joe aqui está na área, e já agradeço a todos que estão deixando aquele famoso like, que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. Já apertou o botão? Não! Então, beleza. O Mano Joe sempre tenta trazer essas novidades de forma bem humorada, porque eu acho que assim o vídeo fica bem mais divertido, não é? E bom, temos bastante coisa para comentar nesse vídeo, então, sem mais enrolação, vamos ver como se saiu a classificação da toque e como está o seu mangá favorito. E eu já lhes adianto que a primeira posição, ó, não surpreendeu a mim, mas talvez tenha surpreendido você. Bom, primeiramente, gente, não tivemos One Piece e nem My Hero Academia nessa semana, e foi divulgado quando o anime de My Hero Academia vai ao ar, e vai começar a sua exibição no dia 4 de maio de 2024, com a sua sétima temporada. E bom, pessoal, começando agora com a nossa classificação da toque, na 12ª posição nós tivemos Two On Ice, que continua numa zona de perigo, embora vai ganhar página colorida na semana que vem. Isso é bom para Two On Ice? Não! Porque está seguindo a mesma diretriz de Mamayuyu e Kagura Bate. E se a gente observar onde foi deixada a página colorida dentro da revista, não é algo muito animador. Ou seja, essas três séries dependem do fracasso de pelo menos duas, para uma delas sobreviver, se é que vocês me entendem. E bom, se claro, vocês perguntarem sobre a minha opinião, Two On Ice sim será cancelado em meados de fevereiro a janeiro. Bom, de toda forma, continuando nossa classificação, na 11ª posição nós tivemos Cypher Academy, que ainda sobrevive por conta das suas vendas, que não são boas, mas também não são piores do que os mangás que foram cancelados. Que é basicamente a mesma situação de PPP, PPP, que foi cancelado anteriormente. Ele durou um tempo, até mesmo cresceu um pouquinho em vendas, assim como Cypher Academy, mas não foi o suficiente para sobreviver. Então não se animem com Cypher Academy, porém, dependendo do mau ranqueamento e também das vendas dos novos mangás, Cypher Academy pode sim sobreviver por muito mais tempo. Não muito mais tempo, tipo muito, mas tipo pelo menos um tempinho, né? De toda forma, continuando para o próximo colocado, o décimo que foi Mama Yu Yu, mesmo ganhando Página Colorida na semana que vem, continua no Bottom Five. Então, continua na zona da degola, nas cinco últimas posições da revista, e continua muito, mas muito mal. Provavelmente, devido ao ritmo da sua história, ele já sabe que será cancelado. E eu digo provavelmente porque lendo os capítulos, me dá isso a entender, como se o autor estivesse ruchando diretamente para um final, porque ele viu que não deu certo. Eu acredito muito no cancelamento de Two On Eyes e também de Mama Yu Yu. Se não agora, como eu disse, em meados de janeiro e fevereiro. Ou talvez, se ele conseguir durar, pelo menos até maio ele fica. Mas é bem improvável. Normalmente, ele vai ser cancelado em janeiro e fevereiro. Não, Deus, por favor, não! Não! Na nona posição, nós tivemos o Min Robô, que dispensa comentários, vai ter um anúncio especial lá sobre ele. Só que ninguém liga, as vendas não são lá essas coisas, e é a comédia da revista que vive de altos e baixos, porque é uma comédia, né? De toda forma, na oitava posição, nós tivemos a Sumi Kakeru, que sobe um pouquinho as suas posições, mas ainda não é tão animador. Acredito que depende muito de como ele se sair na Jump Festa, porque vai ter um palco ali mostrando a obra pro povo japonês, e provavelmente a Jump ainda acredita, mesmo que um pouquinho só, que ele possa sobreviver no lugar dos novatos. Os novatos a quem eu me refiro, Kagura Bate, Mama Yu Yu e também Two On Eyes. Olha só, o sucesso de um traz a derrota do outro, e essa disputa na degola tá simplesmente insana e muito legal de acompanhar, eu confesso pra vocês. Bom, de toda forma, na nossa sétima posição, nós tivemos Mission Yosakura Family, que desceu bastante ali as suas posições, mas nada pra se preocupar, continua numa zona intermediária, como ele sempre teve, apenas esperando o lançamento do seu anime, pra ver se cresce um pouquinho. Mas eu acredito que ele não vai crescer nadinha, mesmo com o seu anime. Mas eu posso estar errado, porque eu também achei que Undead Unlucky ia crescer pra caramba, e por enquanto, não teve boost nenhum de vendas. Isso com o anime em exibição, hein? Bom, de toda forma, na nossa sexta posição, nós tivemos o Witch Watch, que segue com rumores de que terá um anime anunciado na Jump Festa, mas ainda não é certeza. Pelo seu palco ser pequeno, eu não vejo isso como algo muito animador. Esperava que tivesse mais tempo pra encontrar um outro estúdio. E, bom, é isso, né? Vamos ver se o Witch Watch vai realmente ganhar anime, mas ele continua ali no meio de tabela, vendendo bem, mas já foi ultrapassado por Akane Banashi, que é realmente um dos grandes sucessos da revista atualmente, e em projeção de crescimento. Bom, depois disso, tivemos a página colorida de Kagura Bate, que foi colocada na mesma posição de Mama Yu Yu na semana passada, e provavelmente, Tio Onai se vai seguir na mesma média. Isso é algo bom, ou é algo ruim pra Kagura Bate? É algo normal. A revista tá dando o mesmo tratamento para todas as séries. Todas elas que foram colocadas em último lugar, depois ganharam uma página colorida, o que é, no meu ponto de vista, um erro. Um erro porque essa página colorida não se resume em popularidade de fato. Estão tentando ver qual desses três mangás vai sobreviver. Então, na linha de corte da Jump, nós temos esses três, mais a Sumi Kakeru e também Cypher Academy, mas Cypher Academy é quem se sai melhor nessa parada, e a Sumi Kakeru seguindo logo atrás. Dependendo das vendas de Kagura Bate, Tio Onai e Mama Yu Yu, a gente vai poder ter uma ideia de qual deles vai sobreviver dentro da revista. Quem vender melhor vai se sair dessa. E eu acredito que Kagura Bate é o mangá que vai sobreviver e vai ficar junto com o Cypher Academy disputando a zona de baixo até o dia do seu cancelamento. Porque se ele durar pelo menos passando de fevereiro, janeiro, acho que até maio, pelo menos, ele é cancelado. Por que ele é cancelado mesmo vendendo melhor do que essas duas séries? Bom, porque se ele vender pouco, mas mais do que elas, só lhe deu uma sobrevida pra sobreviver ali. Mas se ele não superar, por exemplo, a Sumi Kakeru ou o Cypher Academy, isso já mostra que, ó, ele será o próximo a ser cortado. Ele teria que, no mínimo, ser como Sakamoto Deis, que começou vendendo mal cerca de 12 mil cópias no seu primeiro mês pra depois crescer absurdamente no seu segundo volume lançado. E isso é muito difícil de acontecer. Mas pode acontecer. Então eu estou passando pra vocês algumas possibilidades. Outro que não se saiu muito bem, que é um dos novatos aqui, é o Irui Senk, que não é ranqueado, né? Só que a gente vê que ele já é colocado ali no meio de tabela da revista. O que nos dá a entender que a recepção dele não foi muito boa. E também, lendo o blog do Analyzed, eu vi que não foi muito boa mesmo. E saiu um barulho aqui, aconteceu alguma coisa aqui perto de casa. Estranho! De toda forma, voltando aqui, sua aceitação não foi boa por parte do público. E eu acredito que as posições na TOC que ele é colocado ali, né? Por exemplo, lá no meio de tabela, já no comecinho, já dá aquele gostinho de... Hum... Quando for ranqueado, vai ser ranqueado muito mal. Assim como Mama Yu Yu, Kagurabachi, entre outros. E pode ser que essa obra, muitas vezes, salve Mama Yu Yu, ou até mesmo salve os outros mangás ali do cancelamento. Mas... Veremos. Nada é garantia, não é? Bom, de toda forma, na quinta posição, nós tivemos ali, Elusive Samurai. Subiu algumas posições, tá muito bem, continua na mesma coisa. Como não teve One Piece nem My Hero Academia, ele ocupa essa posição, mas na semana que vem, provavelmente deve chegar ali na oitava, nona, por aí, como ele sempre costuma ficar. Acho que dependeria bastante do anime dele pra fazer ter realmente um boost de vendas e um boost de popularidade com isso, pessoal. Não vejo tanta animação por parte de Elusive Samurai, mesmo depois do anúncio de anime, como é o contrário do que aconteceu com outro mangá que eu vou comentar aqui com vocês. Porque o próximo é No Exorcist, que recebeu página colorida, continua vendendo bem. No seu segundo volume lançado nesse mês, ele chegou a vender na faixa de 17 mil cópias, já batendo na bunda de Undead Unlucky porque Undead Unlucky vendeu 20 mil cópias. Então, dentro do mês, nós podemos ver ali talvez um crescimento de New Exorcist e até mesmo tretinhas na internet. Eu estou sentindo uma treta! Porque os fãs de Kagura Batch, que parte deles ficam mais no Ocidente, parece que estão brigando com os japoneses porque os japoneses estão preferindo muito mais New Exorcist. E não adianta reclamar, são culturas diferentes. É uma briga inútil. E eu não compactuo com nada disso, mas torço pra New Exorcist do Kagura Batch. Me desculpem. Claro, aqui eu só deixo a minha opinião pessoal porque o canal é meu e eu gosto de fazer isso. E também porque eu gostei minimamente falando de New Exorcist. Acho as menininhas, o aren que se formou ali, muito divertidinho. É bem simples, é bobo, mas não tenta ser algo super sério e eu acho que isso me atrai bastante por ser simples. Atrai alguns e espanta outros, né? Tanto faz. De toda forma, nós tivemos um capítulo novo de Dr. Stone, claro, abordando ainda aquele spin-off que eu cheguei a comentar com vocês e colocado numa posição mais acima, Green Green Greens, que teve uma recepção média e assim, eu diria pra vocês que essa ocupação de lugar nele na tabela é uma mescla da revista. Provavelmente na semana que vem, Rulio e Senk vai ficar um pouquinho mais acima e depois Green Green Greens vai ficar um pouquinho mais abaixo. Eu acredito que os dois vão ficar ali mais ou menos no mesmo patamar, mas eu vejo muito mais coisas positivas hoje pra Green Green Greens, embora eu tenha gostado até que mais de Rulio e Senk, isso claro numa opinião pessoal, mas em quesito de popularidade pra ficar na revista da Jump, eu acredito que no momento Green Green Greens vem se saindo bem melhor. Bom, na quarta posição nós tivemos Undead Unluck que subiu bastante, mas isso vai fazer alguma diferença? Não, não vai fazer. Embora não vai fazer diferença nenhuma, é bom ver Undead Unluck ao menos em posições um pouquinho mais altas, já que o seu anime está em exibição e ele precisa de divulgação. Vai que isso ajuda em algum momento pra que ele possa crescer em popularidade? Nunca se sabe, pessoal, nunca se sabe. Bom, de toda forma, na terceira posição nós tivemos a Kanbanashi que vendeu nesse mês 35 mil cópias na primeira semana, isso é bem animador. Ele ultrapassou ali o It Watch que vendeu na faixa de 31 mil cópias na primeira semana. Então olha só, a Kanbanashi continua crescendo, 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 vamos ver se ele vai bater o seu recorde que foi cerca de 58 mil cópias no último volume lançado. Só que o nosso próximo colocado que ganhou página colorida, que não tem claro um ranqueamento, é Kill Blue que teve uma baixa em vendas, vendendo dentro do mês completo ali na faixa de 28, 26 mil cópias. Ou seja, em comparação com o seu primeiro volume vendido, ele já perdeu público em vendas. E isso se resume muito a quem? It No Se Que no Taizai. Só que It No Se Que vendeu muito bem no seu primeiro volume, cerca de quase 70 mil cópias, por volta disso, 60 mil por aí. E isso é desanimador para Kill Blue, mas que ainda deve manter ele muito bem ali na revista. até porque a média de Mission Yozakura Family e Undead de Unluck, que vendem ali, na média sim, para sobreviver dentro da revista, se baseia mais ou menos na mesma faixa. 25 mil cópias, 30 mil cópias, 35 mil cópias e por aí vai. Isso, claro, tirando os volumes avulsos. Eu estou me referindo aqui principalmente quando tem lançamento do volume, quando lançam novos volumes dentro do Japão. Por isso que eu acho que a situação é preocupante, mas não ainda para um possível cancelamento. acredito que isso demoraria muito, a não ser que ele perdesse público a ponto de ficar pior que Cypher Academy, viu? Bom, de outra forma, na segunda posição, olha só, olha só, olha só, isso mesmo, Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen que está tendo um sucesso absurdo com o anime, várias pessoas comentando em tudo quanto é canto e tal, tem bastante gente gostando do arco de Shibuya, provavelmente vai crescer em vendas novamente, pelo menos é isso que eu acredito, ou então ele já atingiu o seu pico e já não passa mais disso. A gente sabe que o mangá ele tem os momentos de crescimento e depois que atinge o pico não passa daquilo, não vende mais que aquilo. Vamos esperar para ver se Jujutsu Kaisen vai seguir nessa mesma toada ou se então ele vai conseguir manter uma grande média assim como foi com Demon Slayer que seguiu ali por cerca de dois anos, não lembro agora, dois anos ou três anos sendo um dos melhores vendidos do Japão. Melhores não, o melhor vendido, né? Então o Jujutsu continua muito bem e tivemos na primeira posição o novo mangá de sucesso que os japoneses estão gostando bastante, até muito mais do que outros aí como Dandadam e por aí vai, que é Blue Box, isso mesmo, o nosso melhor romance do universo, tem muita animação por parte dos japoneses, o pessoal está gostando bastante porque com o anúncio de anime ele cresceu em vendas e o seu volume número 13 chegou a vender na faixa ali de 70, 60 mil cópias. Eu sei que foi por aí, na sua primeira semana, ou seja, com o anúncio de anime o pessoal realmente se motivou a comprar o mangá. Então temos bastante leitores, eles ficaram animados com o anime e isso se refletiu em vendas. Por enquanto, o público japonês está preferindo obras mais tranquilas. A gente pode perceber isso com o sucesso de Sousou no Fieren, como é que, eu esqueci como é que fala, mas é o negócio da apotecária que está passando o anime agora, que também está fazendo sucesso lá no Japão. O pessoal está gostando muito de protagonistas femininas nas obras que tenham aquele, tipo, cara, que tem aquele destaque legal, sabe, que tem personalidade. E isso está fazendo também com que obras mais leves, vamos colocar assim, sejam alçadas no mais alto posto de popularidade. Isso é interessante porque os gostos mudam com o tempo e atualmente o Battle Shonen não tem sido o grande foco dos japoneses. é claro que ele é ainda o grande, o maior de todos, é o que o pessoal mais curte, mais vende, mas percebam as mudanças de fases do público. Logo logo, o Battle Shonen volta de novo, vai estourar pra caramba, mas no momento, obras que estão fazendo sucesso são essas como Blue Box, Sousou no Fieren, como eu comentei, nós temos também a Kanibanashi, mas também temos ali Comissan, que são de outras revistas, mas fazem bastante sucesso dentro do Japão. O japonês está gostando bastante desse estilo no momento atual. É uma mudança natural de público, às vezes você enjoa de uma coisa pra depois voltar a gostar dela depois de tempos e tudo. São fases, galera. Bom, de toda forma, a capa dessa semana foi de Sakamoto Days, que não recebeu anúncio de anime ainda, mas há rumores que o estúdio já foi definido, eu vi isso lá no Analyzed e será que é verdade? Não sei, não sei, o pessoal está enganando a gente, galera. De toda forma, vai sair a capa do novo volume de Sakamoto Days com o Akuma-nome, que ficou belíssima. Na verdade, a página colorida de Sakamoto ficou maravilhosa, meus queridos. Só estou esperando o anúncio de anime mesmo pra gente ficar ó, uhu, chuchu belete! E bom gente, na semana que vem nós teremos aquela famosa edição dupla que é a 4 e número 5 e com isso a capa da revista ali de color vai ser de Jujutsu Kaisen, porém a capa da revista deve ter todos os protagonistas da Weekly Shonen Jump, então o Luffy, o Itadori, o Deku e por aí vai, mas teremos página dupla ali de Jujutsu Kaisen e também página colorida pra Blue Box, que vai receber cada vez mais destaque porque a revista viu que, opa, depois do anúncio de anime o negócio realmente degringolou ali e eu confesso pra vocês que eu não estava esperando mas agora eu estou mais animado do que nunca. E teremos página colorida também pra Undead Unluck e pra Two On Ice, que esse já não tem mais salvação, vocês já sabem. De toda forma, vamos agora para algumas novidades sobre vendas e outras coisas porque Black Clover irá retornar no dia 25 de dezembro. Provavelmente deve sair um capítulo oficialmente aqui no Brasil no dia 24 de dezembro por causa do fuso horário e esse tipo de coisa. Black Clover que vai ter ali 28, 27 páginas no seu capítulo lançado na Jump Diga e provavelmente lançado também na Manga Plus e finalmente poderemos ver Black Clover novamente e depois só depois de mais três meses infelizmente. Outra novidade agora mega animadora é sobre Ruri Dragon porque o autor de Ruri Dragon postou no Twitter que ele está melhor da sua doença e espera poder retornar em 2024. então a vaga deixada de Black Clover que foi pra outra revista poderá ser ocupada novamente por Ruri Dragon e aí expandir cada vez mais esse mangá. Que detalhe tem uma protagonista o que? Feminina e vejam o vídeo do Leonardo Nicolin porque ele trouxe um vídeo sensacional sobre isso vou deixar o link aqui na descrição pra gente ver como o público japonês ele está mudando ali em alguns gostos tanto sobre personagens como estilos de história de mangá isso é bem interessante de notar porque o mundo é feito dessas coisas às vezes você está curtindo muito o herói e às vezes você vai curtir mais comédia romântica depois de um tempo então tudo muda galera então Ruri Dragon pode estar de volta em 2024 a gente só espera ali o anúncio do autor realmente retornar e eu espero que ele não fique doente novamente espero que não seja um problema grave que ele tenha tido porque ele merece demais foi um dos melhores que vendeu no seu primeiro volume em 10 anos então isso a gente não via desde My Hero Academia galera é tempo pra caramba e bom gente depois dessa excelente notícia vamos ver ali a tabela de vendas da primeira semana do ranking em Oricom dos mangás da Weekly Shonen Jump tá bom? o Box foi o primeiro da Weekly Shonen Jump vendendo ali 72 mil cópias depois tivemos a Kanibarashi vendendo 35 mil tivemos ali o Witch Watch vendendo na faixa de 31 mil cópias e Undead Unlucky vendendo na faixa de 20 mil cópias no Exorcist chegou a vender 17 mil cópias e It no Sekeno Taizai vendeu cerca de 12 mil cópias enquanto do Retry Icehead Guild não tiveram seus números mencionados porque nem devem ter sido ranqueados devem ter vendido sei lá mil, quinhentos por aí é uma bosta então já era de toda forma esse foi o vídeo galera espero que vocês tenham gostado dessas novidades de tudo que a gente comentou aqui quero saber muito a opinião de vocês tá bom porque não importa só o que eu falo e a minha opinião a gente troca a ideia aqui junto beleza mano Joe aqui está vazando até um próximo vídeo e ó um beijo no coração ai que delícia e ó e ó e ó